Cadê o gato? Não dá pra ver O que você se aproxima? A pomba E o gato Pessoal Esse gato aí tá na espreita Vou pegar a pombinha Se a pombinha vacilar Ele pega Esse gato pega Às vezes você é como uma pomba E o inimigo é como um gato Mais preta Só que a pomba tá na vigilância Olha o inimigo se aproximando 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 Pessoal E você pode voar Você não é uma galinha É uma pomba Você pode voar Foge do inimigo Foge da aparência do mal Observa Olha o inimigo se aproximando Olha o inimigo se aproximando O inimigo Isso Voa É assim que você tem que fazer O inimigo chega Você voa Ele vai atrás Ele não desiste Mas você também Você pode voar Só que o inimigo não pode voar Mas você pode Beleza? Fica com Deus aí E até a próxima O inimigo é o inimigo se aproximando O inimigo é o inimigo se aproximando